Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Battlefield 1 A gente continua dessa vez no mapa novo que eu também não conheço o nome, mas eu acho que é Fortaleza de Faor Acredito que seja isso e eu gostaria pelo menos de nascer junto com a galera aqui, mas não dá Não dá, só dá pra nascer aqui e eu já não vou pegar, infelizmente não vou colher os frutos né Não vou poder pegar a primeira pontuação porque eu tava já corrigindo o áudio do episódio anterior e acabei perdendo um pouco Ai, que bom que a gente não sofreu dano, perdendo um pouco aí O tempo né, acabei que eu não consegui fazer nessa primeira pontuação do primeiro ponto, no ponto A no caso Opa, consegui subir aqui, peguei uma carona federal, isso é muito bom Olha só, ai, ai, eu tô no tanque pesado Opa, um tiro só é Tá bom Vê se vai, ah, tem que sair Só tem dois mesmo né, então É comigo mesmo aqui ó Vai, vem, vem, vem Vem Acertei, matei de primeiro aqui hein O primeiro já morreu O primeiro já morreu Nossa, já começamos a tomar também Ai, unidades anti-tanque Ali tem mais um, ali tem mais um, ali tem mais um Olha aqui, ele vai nascer Opa Já dei um tiro aqui, que detonou uma porra aqui Pera aí, cara Cadê o cara? Cadê? Ai, ai Puta merda velho, eu não consegui ver, o cara tava do outro lado É que merda hein A gente tem que capturar bandeira O negócio aqui é capturar bandeira, vocês sabem disso E Vamos lá então Acho que O meu squad aqui Eu vou no ponto F Acho que Tá bem próximo do ponto F aqui A gente pode chegar e capturar Uh Olha só Olá, tudo bem? Ué, não vai morrer não? Ué Esse é cheater velho Olha o tanto de tiro que eu acertei no cara O cara só ficou com 55 Será que é esse negócio de esse treco aí de lança-chamas? Eu nem sei como é que pega aí no lança-chamas porque eu tô bem noob no jogo Vamos de cavalo? Deixa eu ver se dá Primeira vez que pego o cavalo aqui Ai meu Deus Como é que Como é que faz pra Ah, o Y não dá Tá E aí Entendi Tá, de cavalo a gente dá uma andada boa no mapa Mas a gente tem que se misturar na guerra Eu acho que eu vou tomar tiro antes disso, né? Deixa eu ver Cavalo não pula Agora, rápido Ó, tem uns jips aqui também Que eu podia ter usado e tal Só que eu acho que quando a gente nasce no cavalo A gente nasce com a classe do cavalo Ou seja, se a gente descer Do cavalo A gente não tem muito o que fazer Por enquanto eu tô aqui só na Olha, o cavalo deu um pulo sem eu andar A ver se eu consigo entrar naquele ponto F aí Nossa, velho, que azar Vamos lá Pô, chegou o barco ali arrebetando, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa em cima desse cavalo aqui Que eu nunca joguei com ele Pelo menos que eu me lembre, não Não dá pra subir por ali Pô, ia ser muito legal É muito bacana se a gente encontrasse ali Ai, 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 ai Morreu, morreu, morreu Olha isso, velho A arma é muito ruim do cara que sai do cavalo Eu já ia morrer porque eu não sabia como é que funciona Primeira vez que eu tô jogando esse mapa também, galera Isso é bom porque dá um aspecto de primeiras impressões Mas ao mesmo tempo Vai, vai Mas ao mesmo tempo é ruim porque a gente acaba não pontuando bem, né? Como a gente gostaria e deveria Como na primeira Na primeira eu fui até bem feita nos cinco primeiros da fase Apesar da parte de kill mesmo Não ter sido a melhor, né? Eu pontuei muito como médico também Pra fazer kill Eu tenho que usar essa classe aqui, velho Tá Eu tenho que usar também E se eu tenho uma arma, né? Melhor Pra essa classe É, a gente tá aqui defendendo O ponto C Opa, ó lá Passou um cavalo ali Tem que pegar ele Ai, ai, ai O cara ali em cima, velho Não, não, não Recupera, recupera, recupera Ah, era Tem que segurar aqui pra ver Se a gente recupera um pouco do dano Pra depois tentar pegar esse cara É, eu acho que meus amigos me apassaram ali A gente já tá quase no ponto B Isso é bom Vamos, vamos Como que eu subi aqui, velho? Não dá pra escalar Pô, que merda, velho O desconhecimento do mapa É muito prejudicial Nessa aqui eu não quero nem olhar a minha pontuação Que eu sei que eu não vou bem mesmo Eu vou Pararunca por essa porra Nossa, velho É muito tiro, brother Todo mundo jogou no show Me joga também, porque O desespero faz o que os outros estão fazendo Ali é um cavalo só O cavalo tá Opa, aqui Já foi Ó, tem outro ali Beleza Fizemos mil pontos aí Brincando Isso pode ser bom Que ponto é esse, velho? O ponto dele já é nosso Agora vamos defender Porque tem nego aqui Que eu tô ligado que tem Pô, que massa Vê esse mapa aqui, velho Deixa eu ver aqui Se dá pra gente Ah, tá Olha, os caras tão metendo bala lá Olha, os caras tão metendo bala, velho Que show, viu É, o BF1 Eu ainda não peguei a manha dele, não Mas acho que ele tá muito legal, velho Tá muito, muito legal Deixa eu ver aqui Não tem ninguém aqui, velho Opa Cadê? Quem foi que jogou essa porra na gente? Velho, o meu controle Que tá me jogando pra fora Aqui do campo, velho Tá louco? Nossa, vai lá É, eu deveria tá Utilizando minha classe assalto Pra atacar, né? Eu acho que tá de boa A gente pelo menos Tá dando uma lavada nessa por enquanto Estamos com mais pontos, né? Estamos com cinco pontos Contra dois deles Dos sete possíveis A gente tá com porra Uma boa parte A galera vai ficar aqui Esse tempo inteiro Esperando pra defender Tá todo mundo Mocada Ó, todo mundo deitadinho Mocadinho Deve tentar ficar Meu controle não deixa Fica parado, ó Fica parado aí, ó Peguei Peguei Mais um, tô dizendo, velho O negócio é a gente Se manter no comando aqui Segurar, vamos defender Porque quanto mais A gente conseguir segurar esse ponto aqui Melhor Opa O caralho do avião ali, ó Vagabundo Morreu alguém, velho? Não tem médico aqui pra curar a gente Vai Vai, esse cara aqui Tá fazendo o que aqui, velho? Pera mesmo Não dá pra ele ver nada ali, velho Se o maluco morreu aqui é porque Tem nego perto E se tem nego perto O cara foi e me matou Pelo lado aqui, ó E eu não vi Vagabundo Tudo bem Deixa eu ver como é que a gente tá aqui De pontuação Eu não deveria estar olhando isso, né Eu tô em 16º Mas porra, tudo porque eu não consegui Fazer um bom start do jogo Vamos lá Opa, olha quem tá ali Ah não, cara Não acredito Estourei a cabeça dele Quero ver se eu Acho que eu tô bem melhor em kills nessa Mas Assim, proporcionalmente falando, né Eu tô melhor em kills, mas Não tô bem taticamente no jogo Deixa eu testar isso aqui, galera Sério Vou jogar ali, a granada É, ela é uma granada de antitanque mesmo Os caras no avião, velho Ainda tem o que fazer Os gameplays de avião Mas eu não sei se vai dar, galera Cair aqui Gostando bem, vai Vamos ver se eu consigo entrar aqui Boa Aqui é uma geribilidade igual a GTA Tem um tanque mesmo que não é igual A gente tem que modificar lá em configurações Mas não vamos fazer isso agora Que a gente vai perder tempo, né Vale, cadê o ponto B? Vou tentar chegar lá Vamos lá, ó Olha o ponto B ali Vou pegar pra reforçar a parada aqui Ah, velho Olha a demora que é pra Pra fazer o que eu fiz aqui agora Pô, perdi completamente o foco Onde que eu tava Aí, ó Era isso Eu queria ter pegado os caras aqui Só que, tipo Se fosse a animação igual a do Battlefield 4 Eu teria passado imediatamente pra arma E teria pego eles, velho Tranquilamente Mas não foi o que aconteceu, né Vocês viram aí Que pena Eu não vou no cavalo de novo, não Tem um cavalo disponível ali Dá pra fazer de novo Mas dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais esperto Cadê o ponto B? É lá que tá tendo a treta, velho É lá que eu quero ir Nossa, olha lá Olha isso É a porra do avião Que tava me atirando, velho E me deixou sem life Que beleza, hein Ô, seu médico Me arruma aí Quase que a gente apanha de novo Tô vendo o maluco, velho Vou pegar o cara ali se eu quiser Uh, olha só Olá, tudo bem? Morre aí Tinha um cara ali que eu vi, velho Eu vi que tem E o outro tá bem ali em cima Olá, tudo bem? Morre aí de novo Beleza Quero ver quem que vai ficar Ficar aqui atrás do carro Toda hora que eles tentam pegar o carro Vão lá e morrem Não sabe por que Cadê? Procurar aí de novo É um batedor Um dos deles Vá lá, ó Aí Deve ficar atrás do carro Tentar segurar a onda O cara tá tendo meia ângulo ali Pra eu me acertar O outro já tava me acertando Já tinha acertado ele Mas não deu certo Deixa eu ver como é que eu tô de kill aqui 7 kills e 6 mortes Até que não tá tão ruim Baseado na minha experiência com o BF Aqui de classe assalto É que eu não tô me sentindo mal não, cara Vamos lá Estamos no objetivo E aqui Eu acabei de me bater no arame farpado Acredita Desci e já tava no arame farpado O inimigo capturou nossos objetivos Porra, que isso, cara? O que dá pra fazer aqui, né? Opa, tem nego ali Opa Ah, o cara nasceu aqui também Nossa, tem outro ali, ó Hum, vamos fugir, vamos fugir Porque todo mundo joga a granada rapidinho aqui nessa porra Olha lá, ó Jogou a granada aqui, ó Filha da puta Chegou o vidro do mundo Peguei, velho Porra, o cara do controle me atrapalhando aqui Mas mesmo assim eu consegui Tem outro ali que eu tô ligado ali em cima, ó Só tentar explotar Cadê o maluco, velho? Vamos tentar subir aqui A gente pega o negócio aqui Pode estar ali, ó Olha, ó Ah, mas como eu errei esse aqui? Vou morrer, vou morrer Claro que eu vou Nossa, eu tirei 68 do life do cara Mas tipo, eu errei muito feio, ó, mira, velho Muito feio mesmo Dei ajuda na eliminação ainda em 10 Mas Não tá rolando Velho, a gente tem que ganhar esse jogo Hoje já tá perdendo os pontos Isso pode ser muito prejudicial Deixa eu ver se eu entro aqui O cara tá morto Nossa, velho Cadê, velho? Ai, os caras tão achando em mim aqui Eu não vi Ele tá aqui, velho Cuidado, lá vai a granada Nossa, a granada não passou, velho Vamos lá, vamos pular aqui Não sei que o cara tá aqui Não é só um não Eram dois Ó, velho Filha da puta O cara usou a velha tática da Claymore, né, velho Bomba de fio Usou a velha tática da Claymore Ladrão Colocar, tipo E ficar camperando no local E a única subida Ele tampa com Com a bomba de fio Ou com a Claymore, né Claymore, Claymore Quanto faz Tem um beliche aqui A gente tá no Quarto aqui Velho A gente tá Eu tô meio perdidão aqui Não vou mentir pra vocês Eu não tô ferrando, velho Tô vendo o cara ali Deu a ajuda de eliminação, mas Ó a merda Aqui é o meu parceiro Opa Ai, ai, ai Deu Peguei um na granada aqui, hein Eu sei que tem outro que eu vi Que começou maluco Eu vi, eu vi Chega ele aí por trás, médico O cara tá aqui Ele já tava morto Ó lá, ó Não, não Por trás, não Droga Podemos jogar a granada Podemos jogar Esse cara Por trás aqui Será que eles tem bomba de fio aqui De novo Ai não, né Ah, velho A granada me matou também Velho, mas parece que Essa partida aqui Tá parecendo que vai ser mais rápido Acho que Não, não Acho que não A média de duração De uma partida É em torno de 30 minutos, né Ah, pera aí Ah, não acredito não, velho O cara não morreu É granada normal mesmo Ah, vou morrer Já era Mais uma vez Eu vou acabar morrendo aqui Fica ligado Puta, velho O cara tava ali escondido Nem vi Aí, vamos procurar aqui um pouquinho É, dessa arma Ver se a gente consegue mudar essa arma Deixa eu ver aqui Dá pra personalizar ela Colocar o que? Ampliação Cano Olha só Agora tá Ah, ok Baioneta Mira aberta Posso botar uma mira? Mira Buckman Vamos ver como é que vai funcionar Essa mira Buckman Pelo menos pra não ficar tão fudido, né Só no Iron Sight Ei, que mira fudido do caramba O cara só de revolvinho, velho Pra que esse revólver, velho Ah Que isso, velho É uma maluca ali, ó Tentei que correr aqui da granada Mas não teve jeito Já tava meio que preso É, moleque O negócio tá tenso aqui nesse BF, viu Tá tenso mesmo Quando não tiver mapa repetido Eu vou gravando E vou postando pra vocês Vamos lá Tô um maluquinho aqui, velho Mas já tem outro aqui na minha esquerda Caramba, é muito difícil ficar vivo nesse negócio Deixa eu ver aqui, ó O primeiro da fase O Daniel Hexa Tem 10, 7 Tá bem, né Vejo o cara morreu 7 vezes É complicado Tá complicado Tá bem complicado Mas é assim mesmo, galera Tem dois cavalos ali Disponíveis Eu vou tentar aqui A treta nesse ponto F Tá bem legal, velho Mas a galera já tá Todo mundo meio que escondido e tal Essa mira foi muito vagabunda, velho É melhor sem, juro pra você Eu morri da esquerda aqui da última vez Olha isso Acostumar com a iluminação do jogo também É uma coisa que vai demorar pra mim Opa, passou o cavalo Cadê o cavalo O cara morreu, mas Olha isso Olha que iluminação foda, velho E às vezes a gente acaba não encontrando os malucos, velho Eu joguei, acertei a granada, mas não matei, velho Oh, velho Que bizarro aquele bug ali, hein Vamos lá Porra, que merda, hein Tá tenso o negócio aqui Tentar subir Olá, tudo bem? Nossa, vai te lascar Como esse cara fez isso, velho Como é isso, velho Olha lá, 10 barra 12, velho Não tô bem mesmo, hein É uma... Meus kills tão... Tão bem fraquinhos Na próxima partida eu vou tentar mudar Pra outra classe Vai nascer, meu junto Olha aí Olha isso Minha arma foi ruim quando eu tava matando o cara Olha quem me atirou Um Frank atirador lá no caso do cacete, velho Vou tirar essa porcaria dessa mira Que eu odiei, falar a verdade Cadê? Tinha a mira aberta mesmo Essa porcaria sim Mas vamos ver quais armas a gente tem aqui À nossa disposição Essa aqui já tem mira ótica Olha só Sem visada a gente perde, mas tudo bem Eu vou pegar ela aqui Beleza Vai ser nossa próxima arma Vamos ver se a gente melhora um pouco Nosso gameplay Agora que a gente Tem uma arma mais... Nossa, mas é muito feio isso aqui Olha lá Meu Deus Pior do que antes Nossa, velho Essa mira é muito ruimzinha, velho Caramba A verdade é que o Iron Sight ainda tá sendo a melhor opção aqui, galera Eu não gostei Vamos ver se a gente consegue personalizar a arma e tirar Botar um Iron Sight nela também Uma mira... Ó, retículo ponto Retículo de cruz Horrível, velho Vamos ver se a gente melhora aqui agora com esse retículo novo Vamos ver Pode ser que sim Ai, ai Velho, a arma acaba trepidando muito, velho Não tem precisão de uma arma, velho Não tem precisão Que merda, viu É, o cara aí se adaptando Talvez não seja a melhor ideia do mundo Jogar Jogar Me adaptando com vocês, né Eu podia fazer gameplays melhores Mas Como o jogo ainda tá em fase de lançamento Eu posso mostrar as fases pra vocês Pelo menos Numa boa Essa aqui mesmo Vai fazer o que? M18 de trincheira E eu vou me manter aqui nessa treta, velho Ela tinha arma normal, padrão Voltou E agora vamos ver O que a gente consegue fazer aqui, velho Galera atirando em alta pra lá, ó Tem ninguém chegando Eu senti um tiro perto de mim, mas nada demais Vou defender o portão ali Não, galera Nada demais aqui também Acho que a galera desistiu de mim aqui A gente tá perdendo o jogo por, tipo, 10 pontos, velho Isso não é justo, velho Vou perder todos os jogos Será que eu vou perder? Perdi o outro também Por uma questão, uma pontuação mínima Foi a partida que eu acredito ter jogado melhor Mas como eu disse Em termos de que o aqui talvez esteja melhor O maluco só no morteiro O nego metendo o lança-chamas ali Só esperar A galera é outra coisa também Galera demora de spotar os inimigos O spot tem que ser toda hora Olha lá o sniper Olha lá o sniper Olha lá o sniper Segura aqui Porque eu tô com a porra da... Ah, não é possível, velho Olha a animação, brother Você pode dizer que o jogo tá mais cadenciado Mas não tá mais cadenciado Tem que jogar um pouquinho mais pra cima aqui, ó Tem que jogar aqui um pouquinho mais pra cima Nossa, tem que lembrar de carregar logo Aqui, ó Eu acho que eu acertei, não Assistei esse pelotão e tal, mas Ah, foda-se, foda-se Para, para, para Solta, solta Avistei um soldado É porque eu não tô conseguindo ter precisão, galera Com o meu controle Tá difícil Ah, eu jurava que eu acertei agora, velho Jurava que eu acertei Tomamos o objetivo de lutar Vamos ver aqui A gente me pega esses caras agora, velho Cavalaria inimiga avistada Tentei acertar, mas eu não tô com a mãe ainda Eu quero largar essa porra de mão Como é que eu faço aí Ai, mas não precisava ter caído também, animal Agora fodeu Já que eu tô aqui Vou pra guerra, né Vou pra guerra Tem terreno aberto aqui Digo que eu não chego lá Mas tudo bem Um pouco dele O médico ali O médico me viu Não adianta, cara Eu vi você Você também me viu, pelo jeito Morreu Agora a gente vai ter que tentar pegar os caras aqui, ó Vamos lá Ó, na hora que eu ia matar, velho Alguém matou primeiro O cara tava muito escondido Olha lá Esses comandos, ó Vamos lá, vamos lá Será que vai subir aqui? Ué, o cara passou pra onde? Pelo amor de Deus Eu não tô vendo Olha isso Peguei dois aqui Um double kill bonito agora Só agora que vai Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar Tinha muita gente me atirando, velho Nossa, eu fiz uma partida muito pífia dessa vez, viu Taticamente falando Eu fiz uma partida muito pífia Vamos ver, olha lá A gente vai apertar muito parelho, velho Vamos lá Vamos lá Se a gente conseguir pegar esse ponto aqui, velho Vai ser contigo aí, pai Não vê Olha aqui, ó Tem negro aqui, ó Peguei, velho Vamos lá Será que captura? Não tá capturando não, né? Peguei, velho Não é possível, não é possível Nossa, velho Nossa, velho Se a gente conseguir pegar esse ponto aqui, a gente ganha o jogo Eu tô na ação, velho Espero que os caras... Olha meu squad também, velho Meu squad tá muito ruim nessa partida Acabou que ficou todo mundo ruim, né? Não conseguimos evoluir na partida Quando a gente tem um squad melhor Geralmente a gente vai melhor também Olha lá Ponto B Preciso... Eu tenho que entrar aqui, velho Eu tô dirigindo o carro Que raiva essa, velho? Os inimigos morreram no final das contas, velho Eu tenho que ir lá no ponto B O ponto B vai definir o jogo Cadê o cara? O cara tava aqui Voou, velho Que fantástico Vamos mergulhar, vamos mergulhar É igualzinho ao outro BF É agora, hein? Você não vai sair matando, hein? Matando quem? Que você não viu, seu cavalo Você viu o maluco aqui, velho Olha lá O cara tá vivo aqui, velho? Nossa, eu pensei que o cara tava morto já O cara deitou no chão É o cara aqui perto Vai te diblando, velho Eu ia salvar meu amigo Eu não consegui É, velho Vai, vai, vai Tem que ser rápido aqui, velho Eu vou tentar Mais uma vez Mas não deu, velho Não tem lugar Talvez aqui mesmo Mas já vou descendo já Do tanque Sem problema nenhum Eu não devia ter feito isso Porque eu já saí morrendo, né? O tanque tava tomando muito dano Olha lá Olha os caras ali Parece que eu tiro a dor Esses vagabundos Os caras tão atirando no meio também Vai, desce Desce na água, porra Desce Ah, não é possível Derrota Por muito pouco Quer apostar? Bom, de qualquer forma Olha lá Que merda, galera Muito obrigado Então se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adicionou no Facebook A gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir a página Do meu Facebook Que é por onde eu tenho Enviado meus vídeos Esse aí, galera Muito obrigado Essa foi a partida ruim E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui Tchau